Olá amigos do canal Importante É Saber, estamos aqui mais uma vez reunidos, dessa vez voltando a playlist livros, trazendo aí um pouco de história para vocês, mas antes de falar do autor que eu vou contar hoje para vocês, eu queria voltar um pouquinho atrás, falar de alguns comentários que eu deixei pendentes e que eu vou pagar ainda. A primeira dívida que eu tenho com vocês é a questão das biografias, eu não esqueci que ainda tem algumas biografias a serem comentadas aqui nesse canal, tá? Dentro aí os próximos vídeos eu vou estar falando delas e a questão aí de mais ou menos uma semana, uns 10 dias, eu vou trazer para vocês o segundo vídeo dessa parte de biografias. E também eu quero falar com vocês com relação ao Ivan Santana, que eu já falei de três livros dele e estou terminando o Caixa Preta, que é o último livro dele que me chegou semana passada, estou terminando de ler e assim que eu terminar, eu vou fazer mais um vídeo falando de Ivan Santana, comentando os três últimos livros dele que eu tenho, tá bom? Não esqueci e será uma dívida que eu vou pagar. Mas hoje eu não vou falar nem de Ivan Santana, nem de biografias. Hoje eu vou falar de um dos maiores escritores da literatura e história no nosso país. hoje eu vou falar de Laurentino Gomes. Eu tenho três livros do Laurentino Gomes atualmente. Eu tenho o 1908, que é o primeiro livro, é esse aqui, vou mostrar para vocês. Tenho o 1822 e tenho o 1889. Eu tenho esses três livros dele e estou de olho já nos livros que ele acabou de lançar, ele já lançou o primeiro volume falando da escravidão no Brasil. Com certeza é um livro que vai fazer parte da minha biblioteca, mas eu ainda não comprei. Por ser uma trilogia, eu estou esperando ele avançar nos demais livros, até para poder comprar o primeiro volume e ficar naquele gostinho de quero mais e não ter mais o que ler. Então, eu vou, daqui a um tempo, começar a comprar esses volumes, assim que eles forem publicados. Mas voltando aos volumes que eu já tenho, eu vou falar primeiro do 1808. Eu vou seguir aqui a ordem cronológica, tá, gente? 1808, que é o primeiro dos livros do autor, que é esse aqui, vai falar da chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, né, que é a família real que vem a residir no Rio de Janeiro. Esse livro vai trazer todo o contexto histórico da época na Europa, né, onde a gente tinha Dom João VI, pai de Dom Pedro I e avôs de Dom Pedro II, que foge, né, do continente europeu em decorrência das invasões napoleônicas. Napoleão vinha conquistando toda a Europa. E com a ajuda do governo da Inglaterra, ele consegue sair de Portugal e vem morar no Brasil. Só que o Brasil que ele vem morar, que ele vem viver, né, em 1808, era um Brasil muito diferente daquele continente europeu ao qual ele estava acostumado. O Brasil ainda era um país rural, uma colônia de exploração, com pouquíssimos recursos, com pouquíssima infraestrutura, um país bem, bem, bem fraco mesmo, em termos estruturais. E aí começa uma grande revolução no Brasil. A abertura dos portos, todo o desenvolvimento de uma infraestrutura, né, em terras brasileiras, criação do Banco do Brasil, muita coisa, o Jardim Botânico, muita coisa surge, né, nesse período, nesse começo do século XIX. E acaba por transformar por completo a cidade do Rio de Janeiro e o Brasil como um todo. Então esse livro vai trazer exatamente esse contexto, né, de como foi a saída da Europa, a chegada ao Brasil, os primeiros atos, o que ele teve que fazer. O que é muito bom, porque o Laurentino, ele sempre conta as suas histórias com muito humor. Então, assim, ele cativa o leitor a continuar acompanhando a obra até a sua última página. Você não fica entediado, não fica sem vontade de ler, muito pelo contrário. A leitura flui com muita facilidade pela qualidade desse grande escritor. Então esse é o primeiro volume, tá, gente? Que tá aqui que eu já falei com vocês. O segundo volume, o 1822, ele vai falar da independência do Brasil. Né? O Grito de Dom Pedro I, As Margens do Rio Ipiranga, muito conhecido e muito divulgado por todos. Onde a gente costumazmente, é ouvir a palavra independência ou morte, né, essa frase, desculpa. Então, esse livro também é muito bom, é bem interessante. O autor vai contar todo o contexto da colônia brasileira, né, do Brasil-colônia naquela época. Os motivos que vão ensejar essa independência. O que se passava naquela época. E não só a independência, é o reconhecimento dessa independência. Porque naquela época, a independência por si só, ela não produzia tantos efeitos. Você dependia das nações amigas, de alguma forma, reconhecerem a sua independência. E aí sim, você começava a se tratar como um país independente, né? Então, esse livro aqui vai trazer esse evento muito importante e com muitos detalhes. Também é uma leitura muito fácil, muito boa de ler. É um livro que eu adorei também. Enfim, eu recomendo também esse segundo volume, né, do Laurentino, que é o 1822. E para terminar, né, na minha opinião, o melhor de todos, eu vou falar do 1889, que é esse aqui que eu já mostrei para vocês. Nesse livro, ele vai falar da proclamação da República Brasileira, né, lá em 15 de novembro de 1889. ele traz os contextos históricos, né, daquele fim da monarquia, né, do império, explicando o porquê da queda do prestígio da coroa, né, bem como ele traz alguns eventos que acabam influenciando nessa questão, como a abolição da escravidão em maio do ano anterior, a questão da guerra do Paraguai, que deixou muitas cicatrizes no povo brasileiro, né, em todos aqueles que participaram do conflito. Enfim, ele traz esse contexto, e aí ele vai falar do último baile do império, que é ótimo, uma das melhores partes para mim, né, lá na ilha fiscal do Rio de Janeiro, com a delegação chilena que aqui se encontrava, excelente, muito bom. E é um livro maravilhoso, também recomendo muito a vocês, quem gosta de história, quem gosta de história do Brasil, não pode deixar de ler nenhum desses três livros. Eles vão te dar uma boa ideia aí de pelo menos quase 100 anos da história brasileira. Lá de 1808 a quase 1900, em 1889, avança um pouquinho depois. É muito bom. E são livros que você encontra aí por preços muito baixos. Tem na lojas americanas, tem em vários sites, Cebos, foram livros muito vendidos. Então, assim, você tem muita facilidade de encontrar esses exemplares. Então, são recomendações, assim, muito certas. E a quem gosta muito de ler mesmo, já pode ir comprando o primeiro volume do Escravidão, que também, como eu falei, é um livro do autor que está começando, também já estourou no Brasil, é muito bem vendido, mas que tem que aguardar depois, né? Parece que tem outros volumes também. E aí, aquele leitor que é mais ansioso, ele vai ficar um pouquinho sem saber o que fazer, já que você não vai ter acesso ao segundo volume. E é isso, gente. Eu fico por aqui hoje, falando desses três livros. Agradeço demais aos 195 inscritos desse canal e as duas mil visualizações. É muito bom ver o reconhecimento do trabalho. Um trabalho difícil, porque leitura no Brasil não é fácil. Ler no Brasil não é uma tarefa das mais comuns. Poucas pessoas têm esse hábito, poucas pessoas compram livros. E essa playlist eu faço com todo amor e carinho. Não só pensando na questão do livro, mas na questão de quem lê. É tão importante, gente, a gente divulgar a leitura, a gente ler, a gente aprender a analisar, a gente contextualizar, interpretar. O livro te traz tudo isso. E é sem dúvida nenhuma uma atividade que você evolui dia após dia lendo. Cada livro, você começa a entender melhor, a saber melhor. Então, eu peço a vocês, não deixem de ler, seja o que for, leiam e façam desse hábito algo para a vida toda, porque traz conhecimento, traz informação, abre a sua mente. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todo mundo e peço para quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o like, compartilha, ajuda esse projeto dar certo, é muito importante para mim e eu faço de coração para vocês. Muito obrigado a todos e mais uma vez não se esqueçam que o importante é saber.